Meu amigo, fique aqui comigo, não aguento mais este sofrimento Veja aquela dama que ali está, aos pés do altar, fez um juramento Ser minha esposa sincera e honrada, mas por outra estrada, resolveu seguir Pra aumentar mais, essa dor ardente, foi nesse ambiente, que hoje eu a vi É sem graça, aos poucos me mata, derramo meus prantos em gotas de dor Estou sentindo a triste saudade, da felicidade, que pouco durou Ao saber que ela está em outros braços, sinto um fracasso, acabar comigo Por toda a vida estou delotado, só resta a meu lado, você meu amigo Ao saber que ela está em outros braços, sinto um fracasso, acabar comigo Por toda a vida estou delotado, só resta a meu lado, você meu amigo